Quando utilizamos a fórmula estrutural para qualquer ligação dupla carbono-carbono, devemos nos lembrar de que a ligação dupla se compõe de uma ligação π e de uma ligação σ. É o local da ligação π que é mais vulnerável ao ataque químico. Por quê? As ligações π são mais fracas do que as ligações σ, porque os elétrons π estão, em média, mais distantes do núcleo que os elétrons σ.